Música 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 E eu estou feliz Meu povo Música Gente Gente, que massa, André de Trator, muito legal. Gente, já tá indo lá pra Alagoas pra tirar as fotos dela. Nossa, aqui, ali, ó, minha mãe. Finalmente encontrei a minha mãe, né, Henrique? Meu Deus! Gente do céu! Gente, olha o que que a gente tá fazendo pra poder chegar nessa Alagoa Azul. Nós estamos indo pra caverna. Nós estamos aqui no tratorzinho. Aqui os balões da minha filha já tá aqui pra tirar as fotos dela. E o bagulho tá aqui. Gente, eu estou segurando esse balão aqui porque a gente tá vindo aqui na caverna pra tirar as fotos. De cinco meses da minha filha. E olha ali. Está o meu amigo e a minha mãe. E tá eu aqui carregando as coisas dela, né? Até chegar lá. A gente tirar... A gente tirar as fotos. E eu vou tá gravando tudo pra... Ai, gente. Pra vocês. Gente, a trilha aqui, gente, vocês não tem noção. A trilha aqui é linda. Eu tô apaixonada por esse lugar. Por isso que minha mãe vem pra cá e não quer ir embora, né? Do local aqui é a caverna Cubijari. Nós vamos estar entrando nela. É até estudo ainda. E... Então vamos entrar agora. Vamos lá. Vamos embora. O canal. Gente, que top! Nossa, não dá pra ver nada. Vai ser a caverna do... Cubijari. Mano do céu, vou chorar. Gente, eu tô com medo. Nossa, que legal. Mãe, o que que é aquilo lá no final? Olha a Annalisa. A Annalisa entrou na primeira vez, né? Gente, é a primeira trilha da minha filha entrando na caverna. Aí, filha, você vai entrar na caverna, filha. Primeira caverna sua, ó. Cinco e meia de idade entrando na caverna. É um privilégio de poucos. A segunda maior caverna do Brasil. Terceira maior do Brasil. A terceira. É. A Cubijari é a primeira maior do Brasil. E juntando todas elas, aqui nós estamos em quatro cavernas. Fala. E ela é a terceira maior do mundo. É a terceira caverna maior do mundo. E a Aroijari é a primeira caverna maior do Brasil. Em Erenito. Ela tem um quilômetro e meio de extensão. Nós vamos filmar pra vocês verem a dimensão que é ela. Ah, sem lanterna não dá pra ver nada. Não. Agora com a lanterna. Ih, meu Deus do céu. A primeira trilha dela. A primeira trilha dela. Primeira caverninha dela. Oh, meu Deus. Oi, amor. Dá um sorrisinho. Hã? E sim, bora. Vamos pegar lá, pera aí. Nosso fotógrafo profissional. A gente contrata ele. Se vocês quiserem foto. Vou bater a mão de teste, tá? Pera aí. As testes que eu vou postar tudo. Meu Deus, olhem isso. Tá ótimo. Fala, faz a coisa. Ficou bom o regulagem. Fala, faz a coisa. Ah, agora é sessão de foto, gente. Vou parar aqui esse vídeo. Depois eu volto pra gravar tudinho pra vocês. Kyogo brabo. Brado. Kyogo dra... Bom, gente. A gente agora vai sair da caverna Kyogo Brado. Eu falei um monte de vez errado pra vocês. Mas esse é o nome. Kyogo Brado. E agora a gente vai entrar na caverna Lagoa Azul. Gente, lá que é o foco pra tirar as fotos de cinco meses da minha filha. Venha comigo que vocês vão ver como que é perfeito lá. Gente, eu só vi por foto. Mas agora eu vou lá pela primeira vez pessoalmente. Imagina a cena. Imagina. Vem comigo. Gente, essa é a caverna da Lagoa Azul. A gente vai tirar foto. E aqui é perfeito. Olha que incrível. Venha com a aventura sem limite. Vamos chegar aqui agora na Lagoa Azul. Onde que é o meu sonho se realizando pela primeira vez, gente. Gente, meu Deus, que perfeito. Não, vou virar a câmera pra vocês verem, gente. Não, olha a noção disso. Olha onde fica de pão. Que perfeito. Apresento a vocês Lagoa Azul. Onde que é o meu sonho se realizando. Uhul. Valeu, mãe, pelo privilégio. E quem quiser, cola em nós. E quem quiser, cola em nós.